Aqui, Silva, ó, nós estamos ajeitando várias só pra pegar a traíra, olha ali, ó, pra vocês verem, ó Tudo de bambu, ó, aqui os anzol, ó Aqui tá as boias Tamo pegando isca aqui, ó, pra poder, ó, aqui, ó, já pegamos uma pequena, ó, pra poder fazer de isca pras traíra E ali meu primo tá ajeitando ali, ó, cortando ali, ó, ajeitando a boia Nós estamos fazendo, usando boia de rede, mano A rede veio aqui toda esbagaçada, tamo aproveitando e fazendo Pra poder nós armar pra pegar a traíra Nós armar hoje e amanhã, olha, de manhã cedo Beleza? Galera, vai seguindo aí o vídeo aí Vamos continuar aqui, amarrando aqui, fazendo, mostrando pra vocês como é que nós estamos fazendo Tudo coisa primitiva Vara de anzol primitiva Esse aqui é um modo diferente, ó É mais curto O pai, rapaz, é o tamanho da amostra Mais de um quilo, rapaz Esse aqui, ó É o de Silva, o rei do modi É o rei do modi Poxa Poxa, pera, caramba Poxa É mesmo, é o tamanho da amostra Caraca Eu sou o rei da traíra, Fabi Olha aí, mais outra, galera Só foi jogar de novo pra armar A traíra veio, ó Meu primo agora, pegou É o de um ar O Jeffrey Sou o rei da traíra É o rei do É a segunda, Fabi É a minha segunda Traíra Não escapou não Viu o anzol bater Eu deixei armado Fui lá, é só conferir Ali, ó, galera, ó Naquele lugar lá Onde tá a casa do cupim Ali, ó De um do bambu, ó Foi bater Batata Meu primo falou pra trocar esse lugar Colocasse lá Colocasse ali Eu joguei lá Deu certo Mais uma traíra Nós pegamos Uau, uau Uau